Oh, trigoianos, oh! É bom de mais a conta. Qual de nós perdeu mais tempo na vida? Qual de nós deixou primeiro de sonhar? Quero te dizer, amor, que é o amor de nós que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor, em nome do que foi e não do que será. Esse amor que já não pede mais nada, que já pega a razão pra não ter fim. Não se assim... Não se assim...